Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um final de semana de Prison Arted aqui no canal. Em primeiro lugar eu queria agradecer a todos os comentários e ao pessoal que vem acompanhando a série. Tem gente me dando algumas dicas, me mandando mensagens privadas também, falando algumas coisas bem legais. E até gente mandando prisões. O Fernando me mandou uma prisão dele lá, extremamente bem organizada. Se eu me lembro bem, era uma prisão de cento e poucos prisioneiros, então mais ou menos o mesmo tanto que a gente tem aqui agora. Mas, claro, a prisão dele era muito certinha, toda simétrica, bem legal. Ele disse que usou a ferramenta de planejamento para fazer. Então, muito interessante. Infelizmente, aqui na nossa prisão, essa coisa do planejamento não vai ser muito aplicável. Você pergunta por que, Felipe? Porque o legal é a gente improvisar aqui na hora, ter objetivos em cada parte, cada vídeo que a gente for fazer. E sofrer as consequências dela diretamente. Eu acho que assim o vídeo fica muito mais divertido. E nesse final de semana nós teremos um objetivo que eu considero ousado. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero aumentar essa prisão de cem prisioneiros, mais ou menos o que a gente tem agora, para duzentos prisioneiros. Eu imagino que deve dar uma bagunça isso aí. Por isso, eu mesmo vou até salvar manualmente algumas partes. Eu estou com muito medo de alguma coisa estar muito, muito errada aqui. Então, vamos lá, né? Nossa ideia, então, é duzentos prisioneiros. Vai exigir uma boa expansão aqui da prisão. A gente vai expandir para cá. Nós vamos expandir a prisão para cá também. E muito provavelmente vamos comprar isso para fazer uma expansão aqui do refeitório. Talvez eu vou colocar mais alguma coisinha do IAD aqui, não sei. Ou até tentar trocar aquele tempo do IAD por free time, igual alguém já me deu uma dica. Porque aí os prisioneiros ficam mais descentralizados e eles vão poder ir para a área que eles quiserem. Então, eu posso fazer IAD para cá, para cá e tudo mais. Vamos lá. Nossa, muita gente fazendo contrabando aqui. Meu Deus do céu. Bem, o danger da nossa prisão também está gigantesco. Vamos dar uma olhada nisso aí. Ah, está certo. É por causa da comida. Quando entram novos prisioneiros, normalmente, eles ainda têm um tempinho para se adaptar ao regime. Então, eles vão comer. Isso vai diminuir bastante depois. Eles vão poder fazer o que eles quiserem, né? Diminuir a higiene e tudo mais. Eu peço perdão, às vezes, algumas coisas que eu fiz no outro vídeo não se traduziu para esse diretamente. Por quê? Porque meu jogo travou quando eu estava gravando no outro. E aí, né? Eu tive que fazer de novo, infelizmente, né? Então, eu peço perdão para vocês. Espero que isso não trave aqui de novo. Eu quero dar uma olhada nessa questão da cozinha. Eu vou comprar essa parte de baixo, que nós já estamos aí com 113 mil. Então, eu já vou comprar ela, porque eu já quero fazer uma expansão depois desse refeitório e dessa cantina para cá. Então, eu já vou mandar meus caras, que estão meio à toa, secarem essa área. Então, eu vou vir aqui em Materials. Vou vir em Fence. Porque eles vão fechar toda essa área antes de eu tirar aquela outra seca ali. E aí, eu vou usar isso aqui para fazer uma boa expansão da cozinha e do refeitório, que vai ser bastante útil para a gente. Enquanto eu me concentro aqui em fazer uma expansão das celas também. Então, tá joia. Deixa eles fazendo isso lá. Nós vamos aproveitar a mega aceleração que foi introduzida no último patch, para ver se a gente consegue os 200, já que muita gente é solta de maneira muito rápida. E nós vamos também construir mais celas, já que isso é meio que obrigatório para a gente, né? Vamos lá, então. Eu vou construir umas celas mais aqui. Pelo menos terminar essa parte. Eu vou depois construir outro bloco. Eu acho que eu vou construir separado. Eu não sei se eu quero realmente emendar esses blocos todos. Então, vamos lá. Eu vou construir mais algumas celas. Aqui para baixo, é certeza. Eu vou deixar pelo menos isso aqui. Minha ideia... Deixa eu tirar isso aqui na ferramenta de planejamento. Isso. Minha ideia é deixar pelo menos umas 150 espaços de cela prontos por agora. Porque aí a gente garante que esse povo vai ter espaço para fazer as coisas. Garante uma boa margem de prisioneiros. Pronto, tá jóia? Deixa eu colocar as paredes deles aqui. Vai ficar esse pequeno vão aqui. Talvez eu coloque até um outro chuveirinho. Eu vou inventar alguma coisa para colocar. Deixa eu terminar pelo menos essas duas aqui. É. Espera aí que eu estou com... Está o mouse louco hoje. Espera aí. Então, essa aqui... Não, essa aqui vai ficar muito feia, velho. Essa aqui nem vai ficar o vão. Mas essa aqui vai ficar certinha. Pronto. Está jóia, né? Meu perigo não está nada. Então, não tem perigo pelo menos por enquanto. E eu vou expandir. Fazer mais essas celas. Nós estamos com 129 espaços. Então, mais 5 vai ficar... Aqui tem 5, 6, né? Vai ficar 135. Vai ficar legal. Eu acho que a gente vai alcançar os 150 bem rapidinho aqui. Não vai ser muito esforço para a gente não. Então, eu vou colocar aqui as caminhas. O negócio. Enquanto isso, nossos caras trabalham na super seca lá. Isso vai demorar para caralho. Nunca vi um negócio que eles demoram mais do que fazer essa maldita seca. Pronto. Deixa eu deixar aqui por enquanto. Como é que está aí a seca? Já terminaram? Bom, já, né? Então, ótimo. Excelente. Eu vou mandar eles demolirem essa parte da seca. Então, demolish walls. Eu acho que a gente não pode demolir aquela última lá. Então, eu vou tirar até aqui. Outra coisa que eu quero fazer também. É uma dica que uma pessoa me deu extremamente útil. Que é construir um gerador só para a cozinha. A gente tem esse espaço aqui muito propício para isso. E eu vou usar ele para tentar construir um gerador para a cozinha. O problema é que a gente vai ter que tirar as outras ligações. Eu estou com muito medo disso interferir aqui na nossa atividade da cozinha. A gente vai ter que usar isso aí num horário mais propício de noite. Quando eles estiverem dormindo. Mas eu vou expandir um pouquinho a cozinha até lá. Vou fazer isso direitinho. A gente vai ter que contratar mais guardas. Aliás, eu vou fazer isso agora. Vou contratar mais um guardinho. Deixar pronto aqui pelo menos mais uns dois. Janitor, a gente tem set. Sete, gardener, quatro. Deixa eu ver como é que está a prisão. A situação é de sujeira. Eu acho que ela está limpinha. Eu acho que esses janitors estão dando conta da beleza delas. Acho que está jóia. Esqueci de colocar só os canos aqui. Deixa eu expandir isso. Até já expandi tudo aqui. Já vai usar de todo jeito. E a energia também está. Ah, a energia está até aqui. Então está ótimo por enquanto. Vamos ver como é que está a cozinha, a bagunça que está lá. Então é isso aqui que a gente vai resolver. É o que deu curto naquele vídeo nosso, né? Eu vou tirar tudo isso aqui, velho. Vou eliminar essa parte. Então tirar isso, isso e isso. Esse amarelo aqui também. E vamos ligar um gerador só para a cozinha. Um terceiro, velho. Nossa, vai ser... Vai ser legal, vai. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou ligar uma outra... É, outra porta aqui. Que eu acho que eu vou fazer mais uns negócios de servir aqui para baixo. Depois de outras mesinhas. Ao invés de fazer só um monte de mesa aqui. Olha, vamos ver se todo mundo vai comer bem. Nossa, que bagunça. Os caras estão todos ali. O que vocês estão fazendo? Os dog handlers. Vocês não estão atribuídos. As patrulhas. Não, velho. Eles não estão. Por quê? Que coisa estranha. Isso é uma espécie de um bug que deu. Então eu vou deixar quatro. Vou deixar uns dois aqui também. E vou aumentar essa patrulha. Já para cá. Eles estão vindo. Ainda bem que eu vi os caras fazendo absolutamente nada lá, né? O cara deve ficar brincando de bolinha com o cachorro o dia inteiro. Não, não é que não. É isso aqui. Pronto. A joia. Esse aqui tem que colocar para cá também. Pronto. Vamos procurar. Procurem o contrabando aqui. A gente vai fazer mais um workshop também aqui para baixo. E aí vai garantir que eles sempre tem onde trabalhar. E aqui, está vendo? Eu vou fazer mais um... Eu não vou nem planejar nada. Vou construir direto. Vai ser uma building aqui. Mais uma cela. Não, peraí. Mais um para cá. Isso. Não deu espaço. Eu quero deixar só um espacinho ali. Esse, pronto. Não, está bom. Assim está a joia. Eu vou construir isso aqui. E ali no meio eu vou construir outro hiado para eles poderem... Fazer um monte de coisa sem precisar ficar mais perto aqui. Acho que vai ficar bem bonitão. Fazer um hiadzinho aqui. Então vou pôr objetos. Vou pôr uma porta aqui. Vem aqui no meio. E como é que está a entrada? 88, velho. Está vindo mais. Ah, uma pessoa disse para eu colocar muito mais solitárias. E é realmente... A gente tem poucas solitárias aqui. Eu acho que... Isso. Vai ser perfeito aqui. Porque a gente vai... A gente pode fazer isso aqui. Eu tenho essa parede. A gente pode construir uma solitária aqui. E umas outras aqui, ó. Porque a solitária eu acho que ela não tem o tamanho. Dá para construir um quadradinho só se você quiser. Então é isso mesmo. Então a gente pode, por exemplo, ir aqui em materiais. E aí essas paredes aqui. E aqui dá para construir, tipo, duas solitárias. Vamos. Então, acho que era uma aqui, né? Não deixe a gente construir o resto da parede. Eu quero construir uma aqui. Vai ter aqui. É, vai ter uma aqui. E uma aqui. Talvez mais algumas aqui também, né? Deixa eu ver se... Ou dá para construir mais uma cela. Então vamos. Céu. Isso. Vamos construir mais uma cela. E aqui fica... Mais uma solitária. Essas solitárias realmente vão ficar bem apertadinhas. Um micro corredor. E eu estava olhando... Acho que era um documentário esses dias para trás. Deve ser essa semana. Mostrando... Acho que era o Globo Repórter. Não lembro muito bem. Mostrando a prisão lá. Acho que era Bangu 1. Mostrou. As prisões são até maiores do que essas aqui. Mas elas são de 6 metros. 6 metros quadrados. E eu acho muito interessante isso aí. Porque é exatamente o tamanho mínimo que a gente tem aqui. Eu não sei se eu já falei para vocês isso em outros vídeos. Mas o tamanho mínimo da prisão aqui em Prison Acted. É de 3... É de 6 metros quadrados, né? Você precisa de 2 por 3. 6 metros quadrados. Que também é o tamanho mínimo da prisão brasileira estabelecida por lei. Vocês sabiam disso? Eu não sei se eu falei de vocês em outro vídeo. Se eu falei... Peço-me perdão. Mas eu acho que essa é uma curiosidade bastante interessante para a gente, né? Então, olha aqui. Vamos... Deixa eu colocar... As paredes. Esses caras estão muito ledos em questão de paredes. Eles têm que ser mais ágeis. Vou colocá-las para cá também. Porque eu garanto que os cachorros fazem a patrulha aqui direitinha, né? Está vendo? Os caras... Não estão construindo... Esse cara está... Ah, está cansado. Meu Deus. E você está descansando... O cara está cansado. Ele está descansando ali com a cabeça encostada no saco de lixo e na sombra da parede. Oh, meu Deus. E olha essa cela aqui que está sem... O cara tirou... Feijou aqui. Não. Espera aí. Tem que demolir uma parede, vai. Essa aqui. Essa aqui não precisa demolir, não. Isso. Então, deixa eu construir aqui... As brick walls. Isso. Para cá, para cá, para cá. E vou colocar já os objetos ali também. Vou colocar as caminhas e tudo mais. Olha. Caminhas. Banheiros. Eu acho que a gente está precisando de mais operários. Acho que esse sistema dos caras ficarem cansados está realmente atrapalhando o nosso processo de construção aqui. Está vendo? Tem um cara construindo. Quantos operários a gente tem? Parece... Cadê os caras, velho? Cadê esses operários? Eu vou colocar mais, porque tem uns que estão cuidando aqui, no caso do... Das plaquinhas, né? Tem que colocar mais, velho. Senão não tem jeito. 20 guardas. Estou achando que eu tenho muito dinheiro aqui. O meu daily cash flow está gigantesco. Vou colocar mais um book aqui. Vai ser ótimo. Mas eu acho que estava enrolando. Talvez muita gente estava preocupada em trazer placas. O que eu acho que é a prioridade. Senão a gente não mantém a grana vindo aqui. Olha eles construindo o último pavilhão. Então, essa aqui vai ser a última parte de celas desse lugar. E eu vou colocar um segundo Yad aqui. Eu acho que inclusive a gente poderia até expandir para cá. Mas olha aqui. Vou vir aqui em rooms. Eu acho que isso vai funcionar bem. Então, eu vou vir aqui. Cadê a Yad? Isso. Vou construir mais. Aí, eu vou vir aqui. É até maior que o outro, né? Mas ficou legal. Porque aí eu improviso. Eu acho que eu não quero colocar só um Yad grandão, não. Eu acho que assim vai ficar mais legal. Eu estou falando que eles podem vir aqui. Fazer o que quer que eles fazem, né? E vir depois para as celas. Vai ser bem mais tranquilo. Minha prioridade é fazer eles chegarem rápido no trabalho. Isso sim. É uma grande prioridade. Velho, eles não constroem os trens aqui. Está tudo para construir. Por que você não constrói, velho? Job keyword. Construir brick wall. Cadê meus operários? Staff. Nossa, olha a food, velho. Está vermelhona. Nossa senhora. Estou achando que... Vou ter que mesmo colocar outro negócio de... Outro túnel de comida. Senão os caras vão me matar aqui. Pelo amor de Deus. Por isso que é importante salvar esse jogo. Eu quero deixar muito claro que eu vou salvar esse jogo toda hora, velho. Então eu já vou expandir isso aqui. Expandir essa cantina também. Vai ser joia. Eu criei meus operários. Então é aquilo que a gente estava fazendo. Staff. Tired, tired. Está vendo? Os caras ficam cansados. Eles param. Eles não vão lá na sala de staff que a gente colocou. Está vendo? O staff room aqui. Por que vocês não vêm? Está vendo? O cara está descansando. Será que tem que fazer um opus pedreiro? Não. Aqui ele veio descansar. Acho que esses bichos aqui estão bugados, velho. Staff prefer to rest e na staff room. O que é staff room ali em cima? Por que vocês não vão lá? Estou achando que nós encontramos um tipo super bug aqui. Será que eu vou fazer? Eu vou demitir esse povo que está cansado. Pronto. Encontrado todo mundo de novo. Estou nem aí para vocês. Tem muito dinheiro. Olha aí, velho. Agora a comida. Quero ver. Nossa senhora. Os caras estão para fazer a revolta. Olha. Está tendo sangue aqui. Sangue por causa de fome. Meu Deus. Vamos lá. Chegue logo a hora da comida. Está quase. Vou até já acrescentar algumas coisas a mais aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu colocar aqui um utility. Vou já colocar o gerador aqui. Porque eu acho que na próxima turno a gente já pode mexer com a cozinha. Então eu vou colocar ele para cá. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Está a rua? É. Então eu vou colocar a power station para cá. E olha, pelo menos os caras da enfermaria vão finalmente conseguir trabalhar, né? Até agora eles não trabalharam nada, nada, nada. Ó, pronto. Está diminuindo a food. Está vendo? Tem comida ainda, mas os caras... Não. Vai aqui, ó. Eu vou colocar a itra aqui. Não. Pelo menos por agora. Vou diminuir um pouquinho a parte de trabalho deles para garantir que eles comam. E pelo menos diminua um pouco disso aqui. Olha o negócio dando pau aqui, velho. O que é isso? O trem começou a dar pau em tudo. Olha, o bicho está até doidão. Too dangerous. Cacete, velho. E a água não está vindo daqui. A água está vindo de outro lugar. E tem as quatro, velho. Isso, conserta. Está tudo dando errado aqui, ó. É só falar que a gente ia aumentar um pouquinho as coisas. Está tudo dando um monte de pau, velho. Então deixa eu colocar os capacitores. Eu já vou... Vou adiantar. E eu vou deixar eles fazendo mais um turno de comida. Está vendo? Eles estão comendo. Agora sim, está vendo? As nides estão descendo. Eu acho que a gente vai... Vai poder maneirar um pouquinho mais o trabalho. Para poder garantir a comida. Mas a comida... Tem muito cara que ainda está com um negócio vermelho ali, ó. Então eu acho que não está... Rolando muito bem isso aí, não, velho. Vou colocar mais uns objetos aqui. Então aqui eu vou colocar mais algumas serving tables. Aqui embaixo. Vou colocar mais para cá isso. E um pouquinho mais de tables e banquinhos. Então aqui deu. Deixa eu colocar os banquinhos então. Tudo um pouquinho... Tudo pregado no outro, mas não tem problema não. Esses caras são 2D mesmo. Eles não ocupam muito espaço. Eu vou colocar aqui porque eu quero simplesmente agilizar essa parte. Então eu não estou muito preocupado por enquanto em espaço. Eu estou muito, muito aflito mesmo em resolver esse negócio da comida. Você vê que os caras estão com muita fome. Eu acho que é porque tem alguns caras em lockdown, uns caras em solitária. Até estabilizar essa situação, ainda mais que estão entrando novos presos aqui, eu vou me preocupar em... Deixa eu... Pronto. Eu vou me preocupar em mexer. Então olha aqui, olha o seguinte. Eu tenho que desmontar tudo isso aqui. Então eu vou ver aqui em Dismantle Utility. Vou ter que desmontar isso. Desmontar isso aqui. E desmontar também. Esse aqui também vai ter que ser desmontado. Nossa, essa barrinha aqui do Dismantle é horroroso, velho. Então eu vou desmontar até ali. Como é que está o nosso super trabalhador? Está vendo? Ah, o cara morreu. Ai, ai. Deixa eu fazer uma morgue aqui. Fazia tempo, né? Eu pensei que essa prisão não ia ter nenhuma morte. Olha, o que é isso, velho? Ele morreu até consertando o caminhão. Ambulância. Está morto consertando a ambulância. E já vou colocar mais alguns cookers aqui. Mais um cozinheiro. Chefe. Nossa, tem 15 chefes, né? E eu já vou... Olha, eles estão desmontando ainda, no caso. Eu vou colocar uns aqui. Deixar eles desmontando. Eu quero que eles desmontem bem rápido. E até a água vai embora. Pelo menos eles estão cozinhando ali no fogo. Eu acho que... Deve ter alguns fogãos a gás aqui. Mas eu acho que pelo menos as coisas estão funcionando de maneira razoável. Eles têm que terminar de dar desmantle. Aquilo ali também, ó. Desmantle aqui. Na verdade, eu dei rata aqui. Eu podia ter só tirado... É, Felipe. Você podia ter simplesmente tirado as pontas, né? Você é burro, assim. Lá para o outro lado, né? Não precisa dar desmento nisso aqui, não. Vai. Pode... Pera aí. Isso. Não precisa dar desmento em nada. Felipe, você é idiota. Você podia ter simplesmente cortado os negócios. Esse aqui você precisa dar desmento. Dá desmento nesse aqui, vai. É urgente. Bom. Mas tirando essa super rata que eu dei agora, né? Meu Deus do céu, Felipe. Foi horroroso, né? Dá desmento em tudo. Sendo que eu podia ter tirado apenas as extremidades. Eu acho que essa parte merece acabar, vai. Fez o perdão pela minha burrice. Mas os planos estão andando razoavelmente bem. Tivemos um probleminha, mas já foi resolvido. E agora nós vamos esclarecer essa comida. 200 prisioneiros. É um desafio. Você está vendo que a bagunça já começou a acontecer. Então, não deixe de acompanhar a parte seguinte. Segui no link que eu vou deixar aí na descrição.